Manda uma aqui, Alemão! Manda uma aí então, Galdêncio! O nome é Vai Doer Só Um Pouquinho. Te agarra que vai doer. Quem mandou foi o Eduardo de Viamão, é pra mim e pro Jorge. Podemos fazer, Jorge? Eu e tu? Não, pode ser, vamos fazer junto. Que legal, olha aí, Jorge. Só não fica muito perto pelas novas regras da... Não, é, vou dividir o microfone aqui então. Não, bota longe ele. Não, é dividir no caso, é um estado diferente, né? Vamos lá então. Vamos começar, vamos começar? Eu não sei, eu tô com um pouco de medo. Mas medo do quê? Medo de doer, não sei. Um dia tu vai ter que deixar. Eu acho que não. Confia em mim, confia em mim. Eu vou devagar. Tá, mas como é que eu fico? Nessa posição. Assim? Abre mais um pouco. Tá doendo. O velho tá firme. Não, eu não posso parar agora, agora não dá pra parar. Eu não posso aguentar mais. Abre mais, abre mais, vai, vai, abre. É que tá doendo, sério, é que tá doendo. Tá, tá, vou tirar, eu vou tirar. Ai, que alívio. Até que não foi mal. É, que tava meio que sangrando. Sempre sangra um pouco. É, eu... E se não parar, se não parar de sangrar. Claro que para. Como é que tu sabe? Eu tenho experiência. Ah, ó. Tá parando. Ferdandice. Tá, e quando é que eu volto pra arrancar o outro dente? Rapaz! O pessoal se cagou. Mandaram muito. Outro, outro, mas teve a participação do Jorge, né? Deu uma melhorada, né? Não, foi sensacional. O Jorge tava muito bem. Abraço, Eduardo. Deve a mão. Baita, ator. Esse dá pra ator. E dá pra uma galera também. Atormentado. Copa! E aí, o Potter, três minutos pras duas. Muito querido aqui de... Deixa eu pegar o nome dele. Guilherme da Silva Ribeiro, de Santana do Livramento. Fronteira com o Uruguai, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Gostaria de começar esse e-mail dizendo que sou um grande admirador do trabalho de vocês. Não. Parece que existe uma grande harmonia entre todos, independentemente dos integrantes da mesa. Isso é fantástico. Além de ser um programa de humor e entretenimento, exercem com grande qualidade a função de jornalistas e transmitem as informações da melhor forma possível. Vejo sempre que posto os vídeos pelo YouTube e os recentes vídeos sobre o caos do Drauzio Varela e coronavírus me motivaram a escrever pra vocês. Estamos passando por tempos complicados e o programa de vocês tem a capacidade de alegrar e informar numa sintonia muito boa. Precisamos dessa combinação em nossas vidas. procurarmos sermos alegres e estarmos em alerta para o que acontece no mundo na mesma medida. E é justamente o que eu sinto quando ouço vocês. É possível ver a dedicação na forma como conversam, sejam pelas piadas, sejam pelas notificações. Desculpa, pelas notícias. Isso é inspirador. Eu tenho uma oportunidade de... Só um pouquinho, Federico. De escrever para um jornal... Nesse momento, pra quem não tá vendo... E com toda certeza me sinto realizado fazendo isso. Eu amo escrever e tenho certeza que vocês amam a profissão de vocês também. Porque isso fica evidente na fala de cada um na mesa. Enfim, gostaria de enviar esse pequeno reconhecimento, pois percebo que, por vezes, o programa é criticado por ouvintes que não captam a energia e a intenção de vocês. Penso que os elogios e as coisas boas devem ser sempre superiores a criticar. Guilherme da Silva Ribeiro, Santana do Livramento. Pra quem não tá vendo... Obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelo teu e-mail, gentil. E, por favor, siga mandando o seu e-mail. Você que tá em casa aí, meio de banda, meio com o tempinho sobrando, manda pra gente o seu e-mail, pretinhobaisico.com.br. Pra você que tá em casa aí, e-mail, sem saber o que fazer, assistir a live do Pretinho... Desculpa. Assistir a live do Pretinho pelo YouTube é uma boa sugestão, porque você vai ver vários cenários diferentes. Vai ver o Potter lá, vai conhecer um pouco da sala da casa do Potter, vai conhecer um pouco aqui da minha biblioteca, vai conhecer também o estúdio da Atlântida e até o banheiro do Magro Lima. Daqui a pouco nós vamos dar um jeito de botar o Magro Lima pra ser visto também pela nossa audiência. Nosso canal no YouTube, ATL Lives. Queria falar pra vocês que eu consegui um lugar já. Consegui um lugar, falei com a tia Carmen e tá liberado pra gente lá. Eu ia dar essa ideia também, ela é minha comadre. Vai ser lá. Ah, ela é tua comadre? É minha comadre, eu conheço ela de longa data, né? Inclusive, ela me deu uma dica. É uma dica porque eu já frequentei lá o estabelecimento dela, né? Que tem umas bebidas muito interessantes lá. Aí ela me deu... Mas são caras, né, Galdense? É, são meia cara, meia cara. No mercado é mais barato, com certeza, né, Xi? Mas é que tu ganha umas coisas, uns brindes ali muito interessantes. Aí o que que acontece? Ela me deu uma dica muito legal pros compadres casados que estão em casa. Chega do nada e passa batom na cueca. Aí mostra pra mulher. Ó, viu como acontece isso do nada? Viu, ó? Apareceu o batom. Boa, se previne. Apareceu o batom aqui, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom. Olha aí, viu? Acontece. Olha só, aqui em casa. A cueca tava na gaveta. Tava na gaveta, botei sem nada. Olha como é que tá. Né, acontece. Muito bom. É um fenômeno. Tava na gaveta, 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 tava na g